Fala pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer a configuração do cluster de Kubernetes manualmente tá então a gente já subiu a infra estrutura a gente já utilizou terraform EWS e agora a gente vai utilizar o Kubernetes para eu não sei se é Kubernetes ou Kubernetes Kubernetes a gente vai utilizar ele para conectar então essas três máquinas virtuais que a gente criou lá na AWS beleza vamos seguir a documentação oficial já para você ver que a documentação realmente funciona eu fiz praticamente tudo baseado na documentação então Kubernetes aqui aqui a gente tem a documentação certo eu vou mudar isso aqui para inglês porque ela é muito melhor e a gente tem essa opção aqui ó setup a cluster tem várias formas de você fazer o setup de um cluster de Kubernetes tá então você consegue usar minicube kind blá 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 tem várias coisas que que eu vou fazer eu vou utilizar é deixa eu ver aqui production environment então a gente tem aqui algumas coisas que a gente tem que fazer então a gente tem que instalar uma container runtime ou seja um docker ou alguma outra runtime de container geralmente é docker que é o que a gente vai utilizar a gente tem também aqui a parte de instalar em Kubernetes with deployment tools então tem várias opções aqui nesse caso a gente vai utilizar essa opção aqui que é fazendo bootstrap com o qb.adm então tem aqui a opção do qb.adm tá vamos ver aqui então aqui eu acho que ele diz tudo que tem que ser feito tá e basicamente quando a gente utilizar em se bom a gente vai passar tudo isso aqui para um para um playbook tá que vai fazer toda a mágica para nós a gente vai utilizar essa configuração aqui de single control plane cluster aqui ele mostra os comandos têm que ser executados e tal todo aquele esquema show de bola essas aqui são as documentações container runtime primeira coisa que a gente vai instalar depois a gente vai instalar o qb.adm essas outras ferramentas e aqui a gente faz a configuração mesma do cluster tá bom então já tô aqui com a minha infraestrutura na ws lá que eu já subi antes mesma coisa do vídeo anterior tô até com o s3 aberto aqui vou abrir minhas ec2 eu vou conectar nelas via ssh a gente vai começar a configuração então uma coisa importante é que a gente não pode se perder na parte de escolher o master e os workers né a gente tem que deixar isso bem claro então eu vou entrar aqui a esse aqui é o master show de bola vou pegar aqui o ip dele e vou conectar então vamos lá ssh ubuntu arroba coloco aqui uma coisa interessante eu tô utilizando utilix e utilix ele é muito bom para isso tá eu vou separar a tela com ctrl e então no caso tudo que tá o primeiro então nesse nesse caso o primeiro ele é o master e os outros são os workers tá deixa eu ajeitar aqui na tela e tal vou dar um zoomzinho aqui para todo mundo ver e aí e aí e aí e aí e aí e show de bola o que que eu posso fazer eu posso sincronizar essas três telas aqui tá utilizando esse essa opção aqui sincronizar a entrada você dá um control l ó todos eles estão sincronizados sudo su beleza eu sou root em todos eles cada um um ip diferente então só para confirmar aqui esse ip aqui é o master então o 200 é o master fechou então olha só eu vou voltar aqui na minha doc vou colocar lá de lado então tá ele faz algumas explicações basicamente que a gente tem que fazer é instalar o docker tá deve ter alguma algum link aqui para o documentação oficial como é docker eu costumo dar uma olhada na documentação oficial do docker para ver como instala então aqui tem outras outras rontimes tem container de se aquele cr alguma coisa e tal a gente está utilizando o ubuntu então vamos clicar aqui no ubuntu aí ele pede para remover o que já tem no caso aqui não vai ter nada porque ela tá limpa e vamos seguir os comandos vamos lá apt update vamos rodar apt update muito importante a gente vai instalar esses aplicativos aqui o apt transport se a certificates curr no pg agent e o software properties como isso aqui o menos y no final para instalar como isso aqui é um docker né a gente precisa instalar nos três caras então não tem nenhum problema de rodar esses comandos aqui nos três nós vamos lá beleza então instalei agora a gente vai adicionar a chave gpg e beleza agora a gente vai chover isso aqui não precisa adicionar o repositório então show de bola vamos adicionar o repositório aqui a gente vai ter que fazer um update de novo e aí ele vai pegar os pacotes mais atualizados do docker provavelmente esses aqui são os pacotes que a gente realmente precisa instalar depois eu acho que fica tudo certo como a gente vai rodar tudo como root eu acho que a gente não precisa fazer a configuração de grupos lá do docker porque precisa colocar no grupo do docker e tal se você quer usar com usuário normal então vamos lá vai fazer essa parte aí a gente já terminou já terminou a parte do docker então vou fechar isso aqui eu vou fechar a parte de container runtime aqui isso tá tudo certo então agora a gente vai começar uma outra parte que é importante que você leia tá aqui que ele fala aqui antes de você começar isso aqui são sistemas suportados e esse aqui é o hardware então você tem que ter pelo menos dois gigas de memória e dois cpu's então se você queria clicar lá no na ws selecionar o free tier você não vai ter dois cpu você vai ter uma só e vai ter menos de dois gigas de memória você 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 não vai conseguir utilizar a gente precisa de conexão é os hostnames têm que ser únicos as portas têm que estar abertas no caso que elas têm comunicação aberta todas as portas e muito importante ter o swap disabled então se você dê um cat no barra proc brava barra suaps é você tem aqui o swap estão sendo utilizado nesse caso não tem para você garantir deixa eu dar uma olhada aqui é o swap off menos a ele vai desabilitar todos os swaps do equipamento se você quiser mudar isso é de forma permanente você tem que editar que o fstab e tirar o o swap daqui beleza então show de bola isso aqui já foi feito a isso aqui não precisa fazer a gente tem conexão aqui a gente precisa fazer algumas configurações e habilitar alguns parâmetros tá então se eu der um cctl menos a consigo listar todos os parâmetros se eu filtrar aqui por esse net.net.bride vamos dar uma olhada tem algumas opções então a gente tem aqui o iptables acho que esse aqui tem que estar setado para um esse outro tem que estar setado para um nesse caso já tá tudo feito beleza a gente não precisa alterar essas portas têm que estar abertas como não são portas reservadas eu acho que vai funcionar tudo normal já tinha testado então tudo certo caso você não tenha e que você tiver utilizando um firewall tipo firewall de ou iptables ou a o fw lado do buntu você precisa liberar essas portas aqui nessas comunicações então isso aqui é no control plane que é o master e aqui no worker tá bom um então nesse caso que a gente já tem o docker instalado show de bola a gente precisa instalar aqui os pacotes mesmo a que vai ter o bdm que o bnit tudo mais então vamos instalar aqui pt install acho que já está tudo instalado vou copiar aqui ele vai dar um curl vai adicionar chave show de bola vamos dar um cat aqui ele provavelmente vai adicionar um repositório é lá no sources.list vou dar um apt update e aqui eu vou instalar os pacotes e aqui no final eu vou dar um hold esse hold que provavelmente é para que ele não atualize né porque imagina você tá rodando uma infraestrutura com o kubernetes ali e você atualiza ele sim de forma automática e aí seu cluster cai e dá um problemão então ele tá dando um hold ali justamente pra ele não atualizar acredito que seja isso tá então todos estão no hold agora então aqui configure segura driver use by kubilat on control plane então isso aqui é uma configuração só no master ele fala aqui ó quando você tiver usando docker ele vai automaticamente detectar então a gente não precisa fazer nada tá então se você tiver utilizando uma outra tipo cri no lugar do docker você precisa fazer essa configuração no nosso caso a gente não precisa então no mais a primeira parte da configuração foi feita a gente já tem todos os pacotes instalados deixa eu dar uma de vinda aqui porque eu já tô ficando meio cego com isso aqui vou colocar isso do mesmo tamanho acho que tá igual a beleza acho que agora tá tudo certo beleza então vou pular essa parte que show de bola agora a gente caiu na última parte que é create a single control plane cluster que que isso aqui quer dizer que você vai ter somente o master né então se o master cair você perde seu cluster então uma produção obviamente você não é tão interessante assim a gente vai ter a ferramenta da qbdm que vai fazer basicamente toda mágica para nós aqui a gente tem os requisitos que a gente já bateu esses requisitos certo as instruções a gente já instalou isso inicialização é no control plane então isso aqui que vai ser executado só nesse cara então vou dar um control e alt s para ele sair aqui do modo de sincronização e você acontece comando só aqui tá então if you have plans to be great assim cluster a gente gente precisa especificar no caso a gente não tem a gente não quer fazer isso a gente vai precisar de um é dom de network isso aqui a gente vai ver depois e aqui coisas opcionais então esses esses passos aqui eles são descritos logo abaixo tá então para inicializar o control plane você roda um cube adm init e aí o os parâmetros tá então tem vários parâmetros que você pode rodar eu não vou colocar nenhum e vou rodar ele cruzão então que vai dm init então ele vai iniciar um cluster nessa máquina aqui esse cara vai ser o o master tá bom considerations about isso aqui tá isso aqui não precisa nada more information tá depois que ele terminar para que a gente coloque as máquinas no cluster a gente vai ter um comando específico tá só que para usar as tools ali do que bdm tal a gente precisa exportar uma variável ambiente chamada cube config a gente precisa apontar configuração é do Kubernetes ou Kubernetes para que a gente consiga conectar nele então eu vou mostrar isso aqui para você olha só ele finaliza faz toda a configuração do 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 master e no final ele fala assim ó para você colocar um worker você precisa rodar esse comando no seu worker então ele coloca aqui o ip desse cara mesmo nessa porta com token já que ele gerou então se eu pegar esse comando que rodar em qualquer uma dessas duas máquinas ele já vai conseguir fazer a configuração só que existe um porém né a gente precisa ter contato com o cluster então por exemplo se eu quiser rodar algum comando aqui ainda eu preciso exportar essa variável tá tá por exemplo se eu quiser daqui um cube ctl a get nodes eu não tenho conexão tá porque porque eu não tenho essa variável exportada então eu pego essa variável coloco aqui exporta a variável do que o que é um fig e se eu dar um que você ter get nodes agora eu consigo pegar todos os nós do meu cluster então só eu tenho aqui um que é o master quando eu colocar essas outras duas máquinas elas vão aparecer aqui bom então deixa eu pegar o comando aqui novamente eu vou copiar isso aqui e vou rodar nessas duas máquinas é importante que elas tenham conexão de rede com essa máquina porque senão ela vai falhar tá então beleza funciona tudo normal ele fala aqui ó para você ver se tá tudo funcionando dá um que você ter get nodes no master então no master aqui eu posso rodar isso aqui de novo e agora eu tenho três caras que vão ser que os meus a os meus workers ele tá ainda configurando mas já aparece os três aqui então a princípio configuração tá tudo certo e uma última coisa que eu tenho que fazer é instalar um network add-on tá para que ele tenha a parte de configuração de rede então tem várias plugins aqui no caso o calico é o padrão então só pega isso aqui cola aqui no master tá e aí ele já sobe e aqui fica tudo certo ctl get pods a gente não tem nenhum pode prometo aqui deve estar na namespace no menos all namespaces então aqui tá o calico tem os corda ns etcd api server proxy tudo rodando no master tá deixa eu dar aqui um get nodes de novo e ainda tá configurando eu acho e a ctrl play node isolation aqui não precisa que como colocar os nodes a token list e é isso aí galera então a princípio o nosso node ou nosso cluster ele já está configurado tá já está configurado é muito simples só seguir a documentação uma coisa importante se você quiser fazer um cluster mais elaborado obviamente você vai ter que usar outras opções lá no kubinit que eu acho que é muito comum inclusive descreve que os parâmetros aqui em cima aqui no kubinit então ele falou você pode usar essas outras opções aqui esse api server vertais você precisa usar essas outras opções tá então recomendo que você dê uma lida sobre isso no mais o nosso cluster está configurado agora a nossa missão é passar tudo isso aqui que foi feito para um playbook do ensino então essa é a nossa missão um grande abraço tchau tchau